A Aécio dedicou atenção especial para a população de Francisco Sá. Como deputado, ele destinou mais de um milhão e meio de reais para a saúde do município. Esses investimentos ajudaram no combate da pandemia, na compra de ambulância e na ampliação do atendimento médico para você. As ações de Aécio pela cidade não param por aí. Ele liberou recursos que possibilitaram melhorias no abastecimento de água, na realização de obras de calçamento de ruas de Francisco Sá e na compra de equipamentos agrícolas, impulsionando a economia da nossa cidade. A Aécio vai fazer muito mais por Francisco Sá e por você. Por isso, no dia 2 de outubro, vote Aécio Neves 4500. Oi, vote certo, vote correto, coloca o nóis que vota no Aécio. A A A A S A S É pra votar 4500. A Aécio Neves, eu tô fechado com o Zé Dô.